O melhor que posso fazer é inserir esta pessoa num determinado contexto, o que nos dirá o porquê do crime ter sido cometido, isto é, o motivo. Creio que a química nos indica que esta pessoa entrou num jogo metódico, político e religioso. Toda esta grande agitação política no Antigo Egito encontra-se encapsulada nesta amostra minúscula do tamanho da cabeça de um alfinete. Só por terem 3.000 anos não quer dizer que não possamos utilizar técnicas forenses modernas e obter boas respostas. Estou longe de estar convencido de que será um trabalho fácil. Parece que está a causar maiores danos, se estás a ver o que quer dizer. Este é um achado emocionante e um resultado brilhante para este tipo de arqueologia experimental. Investigando múmias Falsa identidade No Museu de Bolton, no Norte de Inglaterra, encontra-se uma múmia única, parcialmente desembrulhada, mas espetacularmente preservada após três milénios. A sua identidade permanece envolta em mistério e a sua causa de morte perdeu-se nos mil anos da história. É uma múmia extraordinária, com uma preservação fantástica. O caixão e a múmia são provavelmente duas das peças mais famosas da nossa galeria egípcia. Dá para ver porquê, sem dúvida. É um belíssimo caixão, que já foi estudado ao pormenor por várias pessoas. Sabemos que é um belo exemplo do seu período. Sabemos para quem foi feito e quem foi o seu dono. Existe aqui uma bonita imagem da pessoa para quem foi feito. Obviamente uma senhora de grande proeminência social, com as suas vestes de linho e a sua bela peruca. E pode ver-se aqui que está a fazer uma oferenda ou uma divindade. E aqui, no painel de inscrição, temos o seu nome e título. Trata-se da senhora da casa, a cantora de Amun-Ra, rei dos deuses. E aqui está o seu nome, Tao Hent. Por isso sabemos quem foi e o que fazia. Há um pormenor em que reparei. Parece um espaço muito apertado para a pessoa que está lá dentro. Não estou a ver como é que ela caberia dentro deste caixão antes de ter sido desembrulhada. Nota-se realmente os pontos onde os ombros se encostam no caixão. A múmia, como dizem muito bem, teria sido bem mais larga quando estava intacta. Há sem dúvida aqui algo de suspeito. Precisamos de retirar a múmia para podermos vê-la melhor. A missão da doutora Joanne Fletcher é levar esta múmia desajustada para análise e trazê-la à vida para depois descobrir como é que essa vida chegou ao fim. Ela é uma das mais conceituadas egiptólogas da Grã-Bretanha e uma autoridade mundial em múmias. O passar dos séculos pode ocultar vários segredos a um observador casual, mas Joanne é tudo menos casual. Tem o lóbulo da orelha bem preservado, soberbo. E os dentes são realmente extraordinários. Porque embora exista aqui um ligeiro desgaste, dá para ver de forma bastante distinta que existe uma protusão mandibular dos dentes superiores, que é uma característica muito invulgar. A inspeção física inicial é de suma importância. Na sua profissão, os pequenos detalhes fornecem muitas vezes a pista vital para a forma como alguém viveu ou morreu. Juntamente com a sua equipa de cientistas de elite, a doutora Fletcher investigou múmias em quase todos os continentes. Este irá ser um caso difícil para a equipa de investigação de múmias. O doutor Stephen Buckley é um dos mais reputados químico-arqueólogos do mundo. Utiliza as mais avançadas técnicas de investigação química para identificar substâncias no interior, em torno e sobre as múmias. Duncan Lees é um arqueólogo forense especialista em técnicas de análise altamente sofisticadas. Graças à sua experiência forense, é muitas vezes solicitado para investigar cenas de crime modernas em todo o mundo. Jill Scott é uma egiptóloga e uma perita em preservação e conservação de múmias. A sua capacidade de investigação e vasto conhecimento arqueológico fazem dela a investigadora histórica e de arquivos da equipa para esta investigação. O desafio está lançado, a equipa pode ter os instrumentos da ciência forense moderna, mas com a pouca informação de que dispõem, irão necessitar de todas as suas capacidades investigatórias para desvendar este antigo mistério. A doutora Fletcher reúna a equipa para lhe comunicar o ponto de situação para a investigação. Ao que parece, o caixão tem sido estudado por muitos académicos ao longo dos anos. Eles sabem bastante acerca da mulher para o qual foi feito. Podem ver as suas lindas cores. Esta senhora era uma sacerdotisa e percebe-se que não há possibilidade de o corpo ter cabido neste caixão no seu estado original. Parece-me que cabe. Está lá dentro. Sim, mas vê-se bem o sítio onde o corpo entrou no caixão, especialmente em torno da região dos ombros em que tirou tinta da parte lateral do caixão, onde foi obrigado. As múmias egípcias eram geralmente bem drogadas. Temos provas documentadas de indivíduos que tinham 250 metros quadrados de ligaduras de linho. O tamanho da múmia é um sinal claro de que algo não está bem. Mas a equipa irá necessitar de mais informação para poder solucionar este caso. Existe ali uma clara característica facial de protusão mandibular. Uma quê? É quase o mesmo que os chamados dentes de coelho, em que a dentadura superior se projeta demasiado sobre a inferior. Isto é um dado potencialmente intrigante, pois sabemos que a partir de outros achados que as múmias reais, os faraós do novo império, também eles possuíam esta característica singular. Para os antigos egípcios, tudo o que estivesse relacionado com a morte era significativo. Se a equipa quer descobrir quem foi esta mulher e como morreu, não se pode dar à luz de descobrir nenhum promenar. Uma pequena marca na cara da múmia poderia ser chave para a história. Será importante saber se estas cicatrizes na pele serão resultantes do embalsamamento ou de outra coisa qualquer? Ou apenas má pele? Não houve alguém que sugeriu que a múmia de Ramsés V tinha varíola devido às púsculas na sua cara? É verdade, mas a ciência não foi particularmente convincente. O próximo passo da investigação será muito importante. A múmia de 3 mil anos de idade tem um valor incalculável e é incrivelmente delicada. Se a equipa cometer um erro enquanto estiver a recolher informações, poderá destruir as próprias provas de que estarão à procura. Qualquer contacto humano poderia contaminar as provas químicas. Por isso, Stephen Buckley obtém as suas amostras primeiro. Cada substância tem a sua própria assinatura química. A análise de Stephen aos materiais de embalsamamento pode conter pistas sobre antigas rotas comerciais, disputas religiosas ou mesmo sobre o quadro político do antigo Egito. As combinações de ingredientes usadas para embalsamar variam imenso ao longo dos meados de anos de história egípcia. E identificar a mistura química num determinado caso pode ajudar a precisar uma data. Se Stephen conseguir identificar os químicos presentes nestas amostras, as combinações específicas poderão revelar um significado simbólico que os levará a saber mais acerca da vida e da morte da múmia. As análises químicas levarão dias ou mesmo semanas a processar. A doutora Fletcher passa então à fase seguinte. Solicita o auxílio de um especialista para ajudá-la a examinar os pictogramas que cobrem a parte lateral do caixão. Será que o perito em hieroglifos, Alan Files, considera revelar informação vital para a equipa? Alan, o que tens a dizer sobre estes hieroglifos? Pertencem à 21ª dinastia, pelos amarelos e laranjas. Temos aqui Nebetpur, ou a senhora da casa, cantora de Amun-Ra. Ela cantava e tocava instrumentos para os deuses no templo, o que lhe concedia um estatuto elevado. Possivelmente em Karnak. Sem dúvida. Cantaria para os deuses no templo de Karnak. Temos aqui uma história interessante, não temos? Todos os detalhes da vida da múmia parecem estar gravados no caixão. Ela foi uma cantora, provavelmente, num dos principais templos do Egito, Karnak, onde participava em rituais com um focado sagrado de metal chamado Sistro. É um bom começo para a investigação. Temos muitas pistas para continuar. Sem dúvida. Temos todos os elementos presentes, só precisamos de os reunir e tentar descobrir a sua história. Mais um mistério para solucionar. Mas é um trabalho muito estimulante.